Olá gente, é a TV Vaqueira hoje, está aqui beirando a trans nordestina, trazendo a imagem para todos vocês e olha o mundão de vagões aí carregado a perder de vista, deixa eu puxar aqui para vocês, lá em cima é a BR, a gente está a alguns quilômetros de distância e olha a quantidade de vagões em cima da linha da trans, linha férrea da trans nordestina a TV Vaqueira resolveu hoje estar nessa área mostrando algumas coisas, mostrando algumas imagens para todos vocês, está tudo carregado de pedra, o pessoal está aí de vez em quando desloca esses vagões para fazer trabalhos aí na linha trans nordestina, tanto a que vai para o Ceará como a que vem, que vai aí para Pernambuco, descendo aí para o porto lá de Suape, olha gente como é bonito o nosso sertão, hoje está um dia nublado, aquele tempo cinza, mas está muito agradável a temperatura e a TV Vaqueira trazendo essas imagens para todos vocês, espero que vocês gostem, convido a todos aí a curtir o nosso trabalho, a deixar um like, a compartilhar, se você estiver gostando do nosso trabalho, a gente mostrando hoje a trans nordestina, um abraço gente, olha que coisa bonita, são milhares de vagões aí, seguindo, olha ali ó, vai, some ali, passa daquela curva, todos carregados, com certeza irão aí, é seguir aí para as obras da trans nordestina, um abraço gente, TV Vaqueira, o sertão se liga aqui, tchau gente, tchau gente, essa é a trans nordestina no nosso sertão de Pernambuco, Salgueiro, um abraço! Tchau! 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 Tchau!